Na noite da última sexta-feira, a polícia montou uma barreira de fiscalização em Pato Branco. A atividade, chamada de blitz de trânsito, foi na Avenida Tupi, já na zona sul da cidade, e teve foco na documentação obrigatória dos condutores, principalmente aos motociclistas. Verificando a documentação, tanto a habilitação como o documento da motocicleta, de vista tudo está licenciado, nós pretendemos fazer mais bloqueios periodicamente, então nós pedimos que os condutores de motocicletas e condutores de veículos que se regularizem, tanto a documentação pessoal, no caso a CNH, como também a documentação do veículo. Então, se por acaso você for parado e o seu documento estiver atrasado, ou estiver com a habilitação vencida, você vai ser notificado e o seu veículo poderá ser retido. Aumentou muito o fluxo de motocicletas delíveres, fazendo entrega de delíveres, então nós pedimos, nós sabemos que é o seu ganha-pão, nós sabemos que é o seu meio de sustentar a sua família, então nós pedimos que regularize, caso tiver alguma pendência na sua motocicleta, na sua habilitação, que regularize para não ter o dessabor de ser notificado e ter o seu veículo recolhido.